Para eu deixar de ter medo de investir na Bolsa de Valores, eu tenho que justamente ir lá e investir. Eu preciso colocar o meu pé na água. Como assim colocar o meu pé na água? Pensa comigo. Tu já teve muitos medos na vida. Tu já teve medo de andar de bicicleta e cair. Tu já teve medo de nadar, se hoje tu sabe nadar. Como que todo nadador de alta performance começou? Começou colocando um pé na água. Um dedinho na água. Por exemplo, vamos pensar em uma criança. Uma criança, ela começa a engatinhar, porque ela quer caminhar. Sem dúvidas, dá medo numa criança dela começar a engatinhar. Mas fica muito mais nítido para nós, adultos, quando a gente enxerga uma criança, quando ela começa a caminhar, para de engatinhar e começa a caminhar. Ela tem medo disso. Ela tem medo de justamente levantar e tentar caminhar. Ela sempre quer o apoio. E, obviamente, a gente dá esse apoio. Porque é muito natural, no início de qualquer processo, eu vou enfrentar desconforto, eu vou enfrentar barreira, eu ver algo como mais difícil do que realmente é. Por quê? Porque aquilo é desconhecido. Eu tenho incerteza em relação àquilo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei, eu, bebê, criança, que estou começando a caminhar, eu não sei se eu vou levantar e vou cair, ou se eu vou levantar e vou conseguir caminhar. Então, é um processo muito natural, que eu vou tentar levantar, e alguém vai estar ali me apoiando, e que eu precise disso por um tempo. Assim, a gente consegue, inclusive, romper esse medo de uma maneira mais fácil. Mas, se eu quero ir sozinho, eu posso ir sozinho. Essa é uma escolha. É uma decisão de cada um. Eu posso ir sozinho ou posso ir acompanhado. Cada caminho vai me direcionar para um lugar. Cada caminho vai fazer eu ter uma certa velocidade saindo de onde eu estou hoje e chegando onde eu quero chegar. Mas, basicamente, eu vou, com certeza, muito mais longe, quem sabe até mais rápido, se eu for acompanhado do que se eu for sozinho.